Bom dia, hoje é quarta-feira, 21 de setembro, eu sou Maísa Leão, esse é o boletim do Portal da Holanda e eu vou te contar algumas das principais notícias desse começo de manhã. Um policial militar foi preso em flagrante ao ser filmado dando uma coronhada em um motorista durante uma abordagem na Betânia. Segundo a Polícia Militar do Amazonas, um processo administrativo será aberto pelo Departamento de Justiça e Disciplina para que o caso seja apurado. E André Luiz, de 39 anos, foi morto na noite de ontem por uma dupla em uma moto na Avenida Manaus 2000, no Japinho. De acordo com a polícia, ele havia acabado de buscar as filhas na escola e as deixou em casa e saiu novamente, mas não chegou a caminhar 10 metros quando foi abordado pelos assassinos em uma moto que atiraram contra ele várias vezes. E um homem de 43 anos foi preso por chamar de, abre aspas, preta, nojenta e feia, fecha aspas, uma médica do SAMU, Cássia Barcelos, de 27 anos. O caso aconteceu nessa segunda-feira em Iporá, Goiás. A médica disse em suas redes sociais que a equipe foi acionada por volta das 6 da manhã para atender um paciente que estaria agonizando na rodoviária da cidade. A informação era de que ele estava inconsciente. E Cássia relata, abre aspas. Quando chegamos, ele estava sentado e conversando. Perguntei o que ele estava sentindo e desde o início ele foi ríspido. Respondeu, vontade de dar um tiro na sua cara. Continuei o atendimento e ele continuou com essas respostas, como, não estou sentindo nada, preta, feia. A médica disse que apenas ao chegar em casa, ela se deu conta do crime. Ela fez um boletim de ocorrência e o homem foi preso, mas liberado em seguida em audiência de custódia. E o digital influencer Jusinei Matheus Ferreira, de 26 anos, morreu enquanto saía de um bar na Praça Santa Efigênia, no município de Coari, na madrugada de segunda-feira. Ele estava saindo do bar quando o assassino se aproximou e atirou duas vezes. Ele morreu na hora e o atirador fugiu sem ser identificado. E hoje tem horóscopo com a madame Natasha. Você confere um pouco sobre a influência dos astros na sua vida todos os dias aqui no portal. E eu fico por aqui. Essas foram as principais notícias. Mais informações você acompanha no portal do Holanda. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho